Fala galera impressionante, tô começando uma partida aqui e acho que eu vou descer mais lá pro meio Porque eu não tava indo muito bem descendo nos lugares que eu tava Então, acho que eu vou descer no meio assim, um pouco longe desses lugares, tipo a cidade, alguma coisa assim Vou pra lá, não no meio do matinho Acho que eu vou cair aqui nessa casa, hein Não, vou cair um pouco mais longe, porque se o povo tá aqui junto comigo, eu não quero ficar junto não Sando social Será que se eu vou pular daqui, ah, ver se pulava daqui e perdia sangue Deixa eu correr pra cá, pra ver se tem alguma coisa interessante Quebrar uns negócios aqui, pegar umas armas, uns tijolos pra poder me armar direitinho Tenho duas doze Isso não é muito bom não, porque eu tenho que ficar de perto, né Batendo os caras de perto Eu gosto mais de tirar de longe Podia vir uma sniper Bom, peguei uns tijolos aqui, deixa eu trocar de arma Ó, alguém atirando Deixa eu ver, tô dentro da zona Os caras que estavam aqui já foram embora, será? Já se mataram? Como é que tá? Vamos ver Tem um cara aqui dentro Ele tá construindo porque eu tô ouvindo Deixa eu subir aqui Tô ouvindo passos Só que eu nunca sei de onde tá vindo esses passos, na verdade Cadê, cadê, cadê? Ué Eu precisava de um suco Acho melhor eu sair daqui dentro dessa casa, né Ah, tem um cara lá, ó Quebrando as coisas Chegar lá com doze é meio... Meio terrível, né Ai, que droga Livrou um susto Nossa, não tava esperando ele aí Ele já tem bandagem, já nem tem bandagem Eu ia querer cair aqui nessa casa Acho que eu vou fazer isso Salta Vou cair ali Eu sei que sempre tem gente ali, mas... Não tô tendo o que fazer, não Tá sempre com gente do meu lado Tem 98 pessoas Tem um barulheiro ali na cozinha Tem 98 pessoas, então esse mapa aqui vai tá cheio Vou cair lá pra lá Porque nessa casa aqui, da outra vez que eu caí, não tinha nada, não Vamos, vamos, vamos Vamos que vamos Cai logo Ó, tem um infeliz aqui já Esportável Tá vendo que eu tô aqui? Some daqui Opa Aí sim Toma Que isso vai me ajudar muito E pega Corre Corre mais E já pega doze E já vou pegar aqui uma metralhadora E agora eu vou ter que caçar aquele cara lá Tem um negócio ali em cima Eu não tô ouvindo passos Caraca, tem alguém atirando Tem um baú aqui Cadê o baú? Aqui em cima, será? Vou bater aqui, né? Bolinha Vem pra cá E constrói E aqui, tá aqui, ó Eba Aqui de médico Mais armas Munição E agora tá beleza Vamos ver Se eu consigo sobreviver Eu tenho que correr? Porque vai começar o... Só sei que tá Tá tendo tiro Só que eu vou pela lateral Tô bem longe Vou correr Provavelmente eles já estão correndo Também Mas eu vou olhar pra trás Pra desencargo de consciência Não vou construir nada Vou vir por aqui Deixa eu dar uma olhada pra trás Ver se não tá vendo ninguém Anda, Fê Ele tá travado Porque Vamos correr pra cá Porque eu acho que não vai dar tempo Se esse negócio começar a correr atrás de mim Esse monte de ônibus Empilhado O que é isso aqui? É um baú? É um baú Vou subir aqui Oba Arma roxa Arma roxa E glute glute E pega a arma roxa no lugar dela E vamos que vamos Eu vou tomar esse negócio aqui Porque eu quero ficar Ficar com força É um sniper? Eu não sei se esse sniper aqui É aquele sniper ruim Que tem que matar com 500 mil tiros Tem ninguém por aqui Olha, tem um cara lá Nossa, tá longe, hein Tá lá na água Deixa eu correr pra cá Eu vou aqui por cima Por que eu tô com sniper? Ah, era pra ver É, esse aqui mata com 500 mil tiros Tem gente aqui? Não? Aqui eu caio? Eu caio por aqui Tem 29 pessoas Já se mataram tudo? Não matei nenhum ainda? Só morro também, né? Olha uma câmera Bom, aqui o pessoal Já vieram Já fizeram a festa aqui E eu vou ter que quebrar Essa parada aqui Porque eu vou sair Faz um barulho do cão Mas não tem o que fazer não Vai Agora eu corro E tento achar alguém Tá bem morto Ó, morreram mais 3 Tem 26 agora Vem paradinho Vem paradinho Tem ninguém aqui Tô ouvindo uns barulhinhos Justo fundo Uns bichinhos Alguém lá em cima? Jurava que era Não vou pela ponte não Porque é muito visível Vou pegar uma munição De cartucheiro aqui Que eu nem tenho Pô, esse negócio Tá vindo agora Vamos correr Só tô fazendo isso Até agora E o povo tá morrendo Ai meu Jesus Ai meu Jesus Constrói Constrói Não consigo construir Desagacha por favor Ai não tô achando Nossa senhora bendito Não consigo construir Que nem aquele povo Que constrói Que nem uns psicopatas Ai Passou mal com esse jogo E vamos que vamos Vai, dá pra soltar? Dá pra soltar? Agora Cai aqui Cai no meio da muvuca Vou pegar arma e sai atirando Porque esse negócio De ficar escondendo No meio do mato Não tá rolando não E também não tá rolando Esse negócio De ficar no meio do povo Agora eu vou cair aqui Eu vou pegar uma arma Não tem nem Tem um cara aqui Tem dois Por que que eu caio devagar E ele cai rapidão? Vai cair junto comigo, é? De fuzilo Aqui quebra, quebra Eu precisava de uma arma Eu tenho munição Corre Ah Vai, bate Bate mais Minha nossa Eu matei um cara Ele tava com uma pistola roxa Não sei o que que é pior Ele ou eu Olha meu sangue Gente, meu coração tá acelerado Eu matei o cara Na Picareta Putz Nem acredito Nem acredito Eu preciso Tô ouvindo passos Tem alguém aqui Eu preciso de sangue Preciso de De coisa Como é que chama Que é o negócio lá Que põe na Na mão Ela tá dura Eu preciso subir Porque o negócio tá feio Aqui eu tô ouvindo Muitos passos Ah Caralho Você Ai Eu morri Eu matei um cara Tão épicamente Com a Com aquele negócio lá E morri Eu tava com pouco sangue Ele tava com bastante Eu devia ter pego a pistola Ao invés da doze Eu não curto doze Tem que aprender isso Eu não curto doze Ela demora pra atirar Tem que dar um tiro Ficar carregando E a pistola atira loucamente Droga Eu devia ter trocado Ó Foi Foi bacana O que aconteceu aqui? Ficou escurinho? Foi bacana Cai aqui Perto do povo Então eu vou cair Perto do povo de novo Salta logo Eu morri logo Mas Foi muito zica Matar aquele cara Na picareta Só que duro Que tinha outro cara ali Que tava com sangue full E eu tava ali Morrendo Vai vai Cai 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 logo Por favor Deixa eu ver se tem alguém aqui Tem um cara ali Nossa Tá cheio de gente aqui Vai Acho que o cara só Na munição Preciso de arma Gente Armas Aqui uma arma Já troca Tô quebrando pra poder pegar recursos Que eu tô precisando Não sei quanto precisa pra Quanto que gasta Agora eu já fico com a minha A porcaria Dessa A12 Que não mata Eu queria uma arma Que matasse Uma metralhadora Um raio que eu parto desse Deixa eu correr pra cá Tentar pegar uma dessa Aqui tem um baú Uhul Baú Baú é bom Ah, peguei uma granada Pega Isso Granada de que? Que chama isso aqui? Como é que eu vejo o nome? Ah, depois eu vejo o nome Deixa eu correr Tem gente aqui E tá perigoso E eu precisava de um glute-glute Pra mim Deixa eu ver se os caras Estão aqui Ah, cara lá, ó Tem um cara ali Matou Agora eu vou te matar Vai droga Corre Não Que isso, mano Que isso Não acerto um Ah, sou Sou um lixo Nesse jogo Podia ter replay Eu fico esperando replay Toda hora Tá perigua Tá perigua